Amados filhos e filhas, sejam todos bem-vindos aos Sinais do Sagrado. Obrigado por me deixar entrar na sua casa, de segunda a sexta, Sinais do Sagrado. De domingo a domingo, a hora da misericórdia, final de semana, evangeliza show. Ah, quantos momentos, né? Filhos queridos, nós estamos no sexto dia da novena da superação dos problemas financeiros. O olhar é eucarístico. Como Santo Tomás de Aquino nos fala da eucaristia. A ligeira tribulação no momento presente, prepara para nós um peso eterno da glória, além de toda medida. Pois é a tribulação que nos faz alcançar a vida eterna. Santo Tomás de Aquino. Você escutou? A tribulação. Aquela que eu canto, a tempestade vai passar, tribulações vencerei. Santo Tomás, doutor angélico, a tribulação é que nos faz alcançar a vida eterna. Parece tão contraditório, né? Por isso, nunca reneguemos a cruz. Dai-me forças para carregar. Não por acaso foi Jesus que disse, tome a tua cruz e me siga. Jesus não disse, negue o que você é. Tome o que você é e vem. Vem que eu te farei melhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, abra minha mente às coisas de Deus. Faça-me, Senhor, aprender de cada tribulação. Fazem-me, Senhor, perceber nas quedas. Fazem-me, Senhor, configurar o sofrimento ao Teu. Fazem-me, Senhor, viver devotado a Ti. E mesmo na minha miséria, eu possa renascer na graça. Amém. Forte-me, Santo Tomás de Aquino. É na tribulação que alcançamos a vida eterna. Filhos queridos, amado povo de Deus, é quinta-feira. A linda Matos, ela foi no Facebook e disse assim, Padre, seu programa Sinais do Sagrado é a água que sacia a minha sede. Então, por favor, reze por mim, meus filhos, meu esposo, meu pai, minha mãe que está no céu, por toda a minha família. Façamos assim, Padre, eu rezo pelo Senhor, obrigado, você não sabe o quanto eu preciso de oração. Preciso mesmo. Não vai pensar que a minha cruz é leve. Minha cruz é pesada, dolorida como a sua. Você reza por mim, ela diz, e eu rezo pelo Senhor. Amo demais seu programa. Como ele me dá uma lição de vida. Que Deus o abençoe. Acompanhe o Senhor pela parabólica. Meu abraço, querido. No Facebook, uma filha de Deus diz assim, Sua bênção, Padre, estou passando por uma tribulação. Ô, filho, olha, eu não sabia que o assunto era esse. Você já viu que Santo Tomás de Aquino falou, né, filha? Bem-aventurada a tribulação. Uma das bem-aventuranças tem isso, né? Felizes os que choram, porque serão consolados. Está aí a explicação dos que choram, entendeu? E como sempre, servir a Deus. Não entendo por que ele me despreza quando clamo por ele. Será que o Senhor pode me responder se na Bíblia Sagrada existe alguma passagem? Ou passagem onde Jesus desacorrentou algum escravo ou intercedeu por algum negro que estava no mundo? Vou ler de novo, filho de Deus. Fui pego de surpresa. Não entendo por que ele me despreza quando clamo por ele. Você pôs um ponto. Não. Deus não despreza ninguém. Deus é Pai. Se um pai aqui na terra pode desprezar, Deus nunca. Porque Deus é a pureza do amor. A totalidade do amor. Então em Deus não há o mal. O desprezo é um ato de maldade. Então Deus não pode desprezar, porque ele não pode contrariar o que ele é. Ele é amor. Será que o Senhor pode me responder se na Bíblia Sagrada existe alguma passagem onde Jesus desacorrentou algum escravo? O sentido teu de escravo está equivocado. Se você quer escravo enquanto escravidão, não era uma preocupação para Jesus. São Paulo foi o que liberou Flemon. Que libertou. Mas Jesus não. Então você vai dizer, Jesus era a favor da escravatura? Não. Não era uma preocupação de Jesus. Jesus está num momento histórico onde isso não foi passado. Não era uma preocupação. Mas que escravo? Não. Jesus, escravo do inimigo. Isso sim. Ele desacorrentou vários. Libertou várias pessoas que eram dominadas pelo espírito mau. Ou intercedeu por algum negro quando estava no mundo. Não. Não existe isso na Bíblia. Porque não era uma preocupação do momento. O que existe na Bíblia, vocês já não são servos, são meus amigos. Então Jesus ali coloca tudo numa mesma dignidade. Jesus não faz acepção de pessoas. Apesar dele estar vinculado ao seu momento histórico. Nunca esqueça disso. Não se pode nunca na Bíblia tirar o momento histórico. Nem do próprio Jesus Cristo. Vamos rezar juntos. Queridos filhos e filhas, Jesus eucarístico, presença real. Na palavra, presença viva de Jesus. Na eucaristia, presença real de Jesus. A gente vai aprendendo. Aprendi isso com o Freco Lodoviz Boff. Quando ele foi fazer uma revisão dos livros. Ele me ensinou. Aprendo muito. Eu gosto muito de aprender. Eu não tenho dificuldade de aprender. É verdade. Gosto muito quando alguém vem e corrija o meu português. Sério. Eu erro. Quando alguém me ensina algo de teologia. Gente, sempre esteja aberto. Sempre seja essa esponja. A se encharcar das coisas boas. É verdade. E eu aprendi essa diferença. Eu usava a presença real na palavra. Não. Presença real na eucaristia. E presença viva na palavra. Catequese. Permanente. Vamos rezar? Mas é claro. Rezar também pelos nossos colaboradores. Ivone Coelho de Capinzal, Santa Catarina. E Eonora Maria Lima de Picos Piauí. E você sabe que a grade de evangelização é grande. Não é só o padre Reginaldo. São mais de 20 sacerdotes. 30, na verdade. E muitos bispos. A obra evangelizária precisa. É muito maior que o padre Reginaldo Monsorte. Pode crer. Inclusive na caridade. São 10 mil crianças por mês. Estamos agora ajudando também o hospital Mater Dei. Hospital Pequeno Príncipe. Santa Casa. E uma escola de crianças com deficiência física. Ajude-nos. 0 operadora 41. 3 2 2 1. 60 60. Dígito 1. Ó Deus. De grande misericórdia e bondade infinita. Eis que hoje nesse novenário perpétuo. Venho suplicar as graças necessárias para mim. Para meus familiares. Ó Senhor. Aumentai em nós sem cessar a Vossa misericórdia. Afim de que possamos cumprir fielmente a Vossa Santa Vontade. Durante toda a nossa vida e na hora da morte. Que o poder da Vossa misericórdia. Nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação. Jesus é a nossa confiança pelo seu coração misericordioso. Como por uma porta aberta esperamos entrar no céu. Amém. Ó Santa Echagas. Dolorosas e gloriosas de Jesus. Aja em nossa vida e que as tribulações nos levem à eternidade. Santas Echagas gloriosas. Dolorosas. Sabe? As Santas Echagas do Senhor. As Santas Echagas que se você olhar o crucificado você verá. Se você olhar Jesus misericordioso você as verá. E se Ele aparecer hoje você verá. Porque Ele carrega por toda a eternidade as Santas Echagas. Um dia foi dolorosa. Hoje gloriosa. São os frutos da nossa redenção. Bíblia aberta. Bíblia aberta. Cartilha de oração. O homem não vive somente de pão. Mas de toda a palavra da boca de Deus. E hoje nós vamos meditar o Salmo 103. Olha o que está escrito aqui. O amor de Deus. Bendize a minha alma ao Senhor. E todo o meu ser ao Seu Santo Nome. Bendize a minha alma ao Senhor. E não esqueças nenhum dos Seus benefícios. Ele perdoa Suas culpas todas. E cura todos os Seus males. Ele redime Tua vida da cova. E te coroa de amor e compaixão. Ele sacia Teus anos de bens. E como a da águia, Tua juventude se renova. O Senhor faz justiça. E defende todos os oprimidos. Revelou Seus caminhos a Moisés. E Suas façanhas aos filhos de Israel. O Senhor é compaixão, é piedade. Lento para a cólera. Cheio de amor. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ele perdoa todas as Tuas culpas. Ele cura todos os males. Põe a mão no seu coração. Ele perdoa. Ele cura todos os males. Ele sacia Teus anos de bens. O Senhor é compaixão, é piedade. Lento na cólera, cheio, cheio de amor. E aqui vem uma alegoria. Uma parábola. Eu não sei qual livro. Como a águia, Tua juventude se renova. Você conhece a história da águia, né? Como a águia, Tua juventude se renova. Eu posso falar disso amanhã, se a equipe me ajudar. Vamos rezar. Senhor, não queremos pedir dinheiro em excesso nem riqueza. O que pedimos, Senhor, é que não nos falte o necessário. A dignidade, o pão de cada dia. Senhor, aumenta em nós a confiança na Tua providência. Tira a ansiedade e o medo de que nos falte algo. Fazei com que consigamos o equilíbrio na vida financeira. Fazei com que consigamos o equilíbrio na vida financeira. Afaste as pessoas que possam nos prejudicar. Afaste as pessoas que se aproximam com má intenção. Senhor, dê discernimento nos negócios a serem realizados. Dê discernimento nos negócios a serem realizados. Deus, ajudai-nos a vencer a crise financeira. Você, abra as Tuas mãos. Faça esse gesto. Você está na sala, na cozinha, no quarto. Abra as Tuas mãos. Ó Deus de misericórdia e de bondade. Encha essas mãos de bênçãos, de graças, de dádivas, de renovação, de amor. Abençoando a água, os objetos e principalmente as pessoas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso.